Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Forcedores comemoram resultado favorável do Vasco na Copa do Brasil, o que parecia improvável se concretizou na noite da última quarta-feira. O Ipiranga venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, e o Vasco da gama agora só, se segura sozinho no pote 1 da Copa do Brasil, contra o ABC gigante da colina se tornaria o melhor colocados no ranking da CBF pertencem, na próxima fase times menores, vão pegar 90 minutos após o apito final do árbitro, não faltaram comentários vibrando com a vantagem do time, o Vasco precisava de um milhão de times, que perderam na Copa do Brasil tem, que ficar no pote 1. Aconteceu. Agora só falta seguir firme na competição, em busca de lugares mais altos. Você pode chegar lá, incentivou um torcedor do Vasco. Sergipe. Não publicamos comentários tão ofensivos, obscenos contra lei ou alheio ao conteúdo comentado.